Oi gente, mano, aqui é o Dao, não tem gente que me avisar mais aqui no canal, eu queria mostrar aqui no dia 1º, mas no vídeo eu já tô só ensinando vocês a colocarem os códigos aqui do Radical Red, ok? O primeiro, cara, puta, eu não lembro se é tudo maiúsculo ou não, mas o primeiro é esse aqui, Easy Cat, eu acho que o C é maiúsculo, a gente vai ver se o C é maiúsculo ou não. Esse código faz com que você capture todos os pokémons de primeira. Easy Cat, ok, acertei. Os outros eu sei todos, né, que é o Dex All, que é pra, como é que chama? Pokédex já vem liberadíssima. Dex All. Agora a gente vai colocar o Oi App, eu não lembro se é, eu acho que esse é pra Harikand, cara. Oi App, puta, entendeu? Eu acho que vai precisar de algumas maiúsculas, né? Não, não precisa de maiúscula. E o SO2 Toxic, que é pra itens, ok? SO 2 Toxic. SO2 Toxic. Então, mano, esses são os códigos do Radical Head. Só pra, né, enquanto eu terminar aí a série de Crystal, deixar isso aqui certinho. Muito obrigado, valeu, falou e fui.